O Rio Carangola Com mais bondade e consciência deste verde Mãe natureza tá pedindo cortesia Pois com certeza pode o rio se zangar Pode haver calamidade e toda a terra se alagar Desce, balaio, pé de porta, caro, estoga Desce, por disso, desce, corpo e meu paiol E do final quem se salvou vai ser menino ou mais carinho E vai voar do céu a céu até o sol Doutor me diga o quanto vale a caridade Pergunto isso a porquê ama esta cidade E só não quero é ver o dia se acabar Quero um rio mais alegre e a cidade a cantar O Rio Carangola tá ficando poluído Tem pouco peixe, tá faltando água limpa Nessa cidade que é que solta o janeiro Chora, caro, chora, povo por um rio mais pior Com mais bondade e consciência deste verde Mãe natureza tá pedindo cortesia Pois com certeza pode o rio se zangar Pode haver calamidade e toda a terra se alagar Desce, balaio, pé de porta, caro, sogra Desce, por disso, desce, corpo e meu paiol E do final quem se salvou vai ser menino ou mais carinho E vai voar do céu a céu até o sol Doutor me diga o quanto vale a caridade Pergunto isso a porquê ama esta cidade E só não quer ver o bom dia se acabar Quero um rio mais alegre e a cidade a cantar Eu quero um rio mais além Salve Carangola Vamos salvar o Rio Carangola Eu quero ir mais além